A história de adoção que a gente tem dos nossos gatinhos, ela é bem próxima na verdade. A Vanessa tinha uma gata que, enfim, engravidou, ela não era castrada, e nasceram vários filhotes e quando ela estava grávida, a Daniel falou, se nascer um preto, eu vou querer um pretinho. E aí nasceu um filhote preto e vários cinzas, e aí eles foram sendo adotados e ficou um na casa. E a gente levou o pretinho, chama Mineiro, ou Miles Davis, ele tem dois nomes. E aí depois de um tempo, a Vanessa com o bebê pequeno, aí era demais dois gatos, e aí a gente recebeu o irmão, que é o Dorival Caymmi. Então nós temos dois irmãos gatos lá em casa, e é uma delícia. Bom, essa seria a história de adoção. Mas tem uma de resgate também, que essa me marcou bastante. Saindo da floresta da Tijuca, ali, bem no alto mesmo, aí a gente viu do outro lado da pista um filhotinho de cachorro perdido, e os carros meio que freavam e passavam. E aí a gente, nossa, não dá pra passar, não dá pra passar a encosta. Aí a gente encostou e pegou e trouxe pro carro, e ao mesmo tempo, naquela situação, tipo, a gente não vai conseguir dar conta disso, porque o Otto não tinha nem um mês. Mas a gente também não conseguiu, né, deixar pra lá. Então o que a gente fez? A gente resgatou, levou direto pra um veterinário, que cuidou, que pesou, que viu que tava desidratado e tal, e cuidou. Enquanto isso, eu já fui atrás das minhas amigas, que já conheciam a Ampara, e aí, através de vocês, na hora, foi muito rápido, assim, eu falei, gente, muito, muito rápido mesmo, conseguiram um lar de transição. E foi lá que ela ficou, ela simplesmente foi adotada.